Boa noite, é um dia triste, um dia de despedida, um dia no qual eu venho anunciar a minha saída do Esporte Clube Vitória, mas fazendo uma alusão a toda a minha caminhada, não pode ser uma despedida triste. Acho que a vida é feita de ciclos, graças a Deus até aqui me sustentou o Senhor. Então, eu tomo a decisão de saída, porque primeiro que eu acredito no processo, eu acredito na gestão, eu agradeço muito a presidência, ao presidente Fábio, a Djalma, a cada um que contribuiu com o meu trabalho, para que a gente pudesse chegar num momento turbulento, conquistar o acesso, ser campeão da Série B, o primeiro título nacional da história do clube, privilégio de ser o meu segundo título nacional e, posteriormente, o campeonato baiano. Tomo a decisão no intuito de tentar pacificar mais as coisas, deixar o ambiente mais leve. Eu acredito que a torcida do Vitória sempre foi e sempre será o décimo segundo jogador e é importante que esse ambiente positivo siga sendo feito aqui no Barradão. Então, a decisão, inclusive, antes desse jogo de quarta por aqui, realmente todo mundo venha livre, sempre feliz para ver um grande jogo, para apoiar o Vitória, acreditando que o Vitória tem condição e ainda assim vai fazer um campeonato competitivo, como eu sempre falei. Então, sou muito grato à Nação Rubro-Negra, sou muito grato a todos os torcedores e, mais uma vez, eu agradeço a instituição que, com certeza, é a instituição que vai ficar guardada para o resto da minha história. Então, fica aqui, mas muito obrigado.